Cada morador, cada família, ó Senhor, visita os lares, visita o hospital, visita os presídios, visita, meu Pai, cada lar, a cada vida, meu Pai, nesta manhã, ó Deus querido, vai quebrando as correntes de satanás e os grilhões, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, salva, cura, liberta, repreenda a infelidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó meu amigo Romes, meu irmão, aleleia, meu querido. Vamos, a gente está levando a Senhor, aleluia. Pátria, cego, andei, me perdi, pesado, longe, 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 me salva bem. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu, agora me alegra em sua luz. Quando cruzo, então, este meu coração, conhecendo o excelso amor. Que levou, meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Louvado seja Deus, na cruz, glória a Jesus, na cruz, andas carregado, de tristeza e dor. Deus vai te guiar, com suas fortes mãos. Deus vai te guiar, com suas fortes mãos. Podes descansar, podes descansar, na tripulação. Seja tua vida, livre de pesar. Em tristeza e tristeza, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, ele quer levar. Palma mais dolorida, tu viu seu falar. Céu da espinhosa, ele já andou. Morte afrontou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar, com suas fortes mãos. Podes descansar, podes descansar, na tripulação. Seja tua vida, livre de pesar. É tristeza e linda, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pesadas seguem, com teu bom valor. Nem Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar. Deus vai te guiar, com suas fortes mãos. Pode descansar, na tripulação. Seja tua vida, livre de pesar. Em tristeza e linda, Deus vai te guiar. Aleluia! 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 Para que todo aquele que nele tem, não pereça e tenha a vida eterna. Aleluia! Nesta manhã, jesus quer te curar. Nesta manhã, jesus quer te libertar. Eu não sei qual é as dificuldades, meu amigo, Que você tem enfrentado aqui neste dia. Eu não sei como você acordou nesta manhã. Mas nós viemos aqui e depois tem uma camada de Deus te abriuar. Que ele quer a alma para ti! Que Ele quer a tua alma para cuidar Ele quer a tua alma para sarar Ele quer a tua alma para cuidar A Bíblia diz Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras Eu nos vergonharei naquele dia Pois o juízo final será terrível Aquele dia, meu irmão, ninguém me escapará Aquele dia, meu querido Ninguém vai escapar dos olhos de Deus Pois os olhos de Deus é como chama de fogo Estamos aqui por amor da tua alma Estamos aqui para cuidar e salvar a tua alma Pelo poder de Deus A Bíblia vai dizer também Romanos Capítulo 1, versículo 16 Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo Mas é poder de Deus para salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e depois do grego Querido, deixa eu te fazer uma pergunta Nesta manhã, aqui em Marachal Há quanto tempo você vai fechar os ouvidos para o evangelho? Há quanto tempo você vai fechar os olhos e ver que um Deus todo poderoso e amoroso Ele quer sarar a tua alma ferida Ele quer sarar as cicatrizes abertas da tua alma Ele quer fechar as feridas da tua alma E a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 Põe de mim todos nós, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos E eu vos aliviarei Não espere se consertar primeiro Para poder servir a Jesus, meu querido O hospital está aí para os enfermos Ninguém vai no hospital quando está curado Mas vai no hospital quando está enfermo Assim a igreja remita e lavada do cordeiro A igreja está aqui na rua A igreja está fora das quatro paredes Para te abraçar e acolher você E acolher a tua alma Que está indo a passos largos para a perdição A porta é estreita, querido A porta é estreita E a porta é estreita e conduz o quê? A saudação Mas a porta larga, ela conduz a perdição do homem A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria E aquele que recebe conselho e guarda Ele é bem-aventurado Mas o pelo, ele rejeita o conselho Mas aquele que é sábio Ele aceita o conselho E Deus está avisando aqui neste bairro Deus está avisando aqui neste bairro É tempo de se arrepender É tempo de voltar atrás dos erros E largar a prática do erro Largar a prática do pecado Pois Deus, amigo Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus não tem prazer na morte daquele que se afasta de Deus Você tem um livre-arbítrio Um livre-arbítrio é o poder de escolha Um livre-arbítrio é o poder de decisão O que eu vou escolher para a minha vida hoje? Quem eu vou seguir? A Bíblia diz, escolhei hoje A quem servis? A Deus ou a Baal? E tem muita gente servindo a Baal? E tem muita gente servindo as obras da carne? Mas muitos ainda acham Que quando nós viemos para fora Das quatro paredes É para julgar você Já tem um que te julga Que é Satanás As obras de Satanás É desfeita Pelo poder de Deus As obras da carne É desfeita Pelo poder de Deus Aleluia Deus ama Mas também é paz do que a filha de Deus Nessa manhã Jesus quer se salvar Para a liberdade Em nome de Jesus Irmão Samuel Levado seja o nome de Jesus Aleluia Que você Possa abrir teu coração Que você Possa Deixar Cristo entrar No teu coração Louvado Engrandecido É o nome do Senhor Graças a Deus Por mais um dia Pois é tão maravilhoso Para com as nossas vidas Que Ele nos traz A oportunidade De podermos meditarmos Na palavra Dele A sua santa E a sua poderosa palavra A palavra de Deus Não é uma palavra de homem A bendita e poderosa A palavra de Deus Não é uma palavra comum A graciosa e maravilhosa palavra de Deus Ela é espírito e vida Disse Jesus As palavras que eu vos digo São espírito e vida E o que é espírito não se acaba Porque a palavra de Deus é eterna O livro de Apocalipse vai dizer O livro de Apocalipse vai dizer Que o Evangelho é eterno O Evangelho fala de boas notícias novas De vida eterna A vida eterna fala de paz eterna A vida eterna fala de alegria eterna E fala de tranquilidade no caso paz E fala de alegria no caso gozo Por que não buscarmos esta alegria? Se o momento é de alegria Nós devemos guardar os nossos corações Nós devemos privar os nossos pensamentos de alto A nossa esperança deve estar em Cristo A nossa esperança deve estar no céu Logo, o que importa é aquilo que é eterno Aquilo que é passageiro Desde que não seja pecado é bom Mas não é para sempre Um dia vai ficar no passado Medite na palavra de Deus diariamente E é isso que importa para a sua vida Eu quero meditar com você aqui Para não ficarmos somente nesta introdução das minhas palavras Eu quero ler aqui no versículo 23 Do capítulo 3 da carta do Apóstolo de Jesus Cristo Chamado Paulo Paulo Ele disse para a carta dos irmãos em Roma No seu capítulo 3 No versículo 23 Porque todos pecaram E carecem da glória de Deus Aleluia Todos pecaram Todos estão debaixo da realidade do pecado Aleluia A Bíblia Sagrada diz Ele vai aprender a desobedecer aos pais E inconscientemente A criança que não é responsável por pecado A criança já vai aprendendo a dizer não para o pai A criança já vai aprendendo a dizer não para a mãe O menino ele vai olhar para a orientação dos pais e ele vai querer ser levado E muitas das vezes E muitas das vezes ele vai cair ou ele vai se machucar Muitas das vezes a criança ainda nem entrou na idade da razão Por volta de cerca dos seus sete anos de idade Mas já começou a aprender a desobedecer Já começou a ser atraído por aquilo que é mal Na infância Muitas crianças Como eu Já rodaram o carrinho Sentiu o desejo pelo brinquedo Pois a cobiça pelo carrinho Posso não ser responsável pelo pecado Mas eu sei Que diante do meu pai e da minha mãe aquilo era errado Mas se eu não tinha conhecimento de Deus Eu não entendia que Deus era santo Se eu não entendia que Deus era santo Eu entendia que eu desobedecia o pai Eu desobedecia a minha mãe Mas eu não tinha conhecimento de Deus Eu não tinha conhecimento de que Deus era santo E não tinha conhecimento de que Deus dava mandamento santo Logo eu não podia ser responsável por pecado Porque o pecado não entrava por consciência Não existem os erros humanos Movidos pelo pecado Que desde a nossa meninice, da nossa primeira infância Ele se desenvolve em nós E assim, quando entramos no conhecimento de Deus Quebramos o tempo da ignorância A criança, ela é jurada em pecado Ela se desenvolve em pecado O pecado se desenvolvendo, trazendo a consciência A criança tendo o conhecimento de que Deus é santo Ela passa a responder com o pecado Aí ela se torna realizada dentro da idade da razão O meu nem vai direto para o céu E você e eu que somos adultos E você que é adolescente Você estudante Você que estuda Você que estuda Você que se desenvolve no seu conhecimento da vida Você que busca na sua vida o seu querer, a sua vontade Você já passou pelos caminhos da aprendizagem de Salomão Jovem, goza dos prazeres da tua mocidade Mas sabe porém, saiba porém E diante de Deus, você vai prestar conta de tudo Aí nasce a puberdade, as vontades do coração, os desejos desenfreado, as loucuras hormonais Nasce dentro do coração da puberdade Aquele senso de achar que o pai não é mais dono, que a mãe não é mais dono Aí o pecado já está bem desenvolvido A natureza pecaminosa já está bem desenvolvida Logo, o adolescente, a adolescente vai querer viver pela vontade dele e vai querer empinar o nariz Até aqueles mais obedientes Vai ser tentado a ter um gostinho por aquilo que é errado às escondidas Ah, eu vou fazer esse pecadinho que meu pai e minha mãe não estão vendo Ah, eu vou fazer isso, meu pai e minha mãe Eles pensam numa mente antiga Meu pai e minha mãe Pensam numa mente de antigamente Porque meu pai e minha mãe me ensinam como regra Com filhos antiquados, quadrados Hoje em dia não se dá pra falar de amor Sendo eu adolescente, eu vou querer seguir a maioria dos colegas Mas, sobretudo aprendemos uma experiência E em cada experiência, seja você adolescente ou não Seja você jovem ou não Seja você criança ou não Seja você adulto Seja você de cabelo branco Seja você de qualquer fase da sua vida Em toda situação você ganha uma experiência E você aprende que você é imperfeito Você aprende que você é passivo de erro Porque você aprende pela experiência Eu estou falando de coisas óbvias Obviamente, amigo Nós passamos por tudo Onde está a batata de Marechal Hermes Hoje aqui ó Mais precisamente aqui na Próximo da batata de Marechal Aqui Vamos aqui na Batata de Marechal Aqui hoje evangelizando Aqui Está aí ó Evangelizando aí a palavra Pegando a palavra de Deus aí Da glória Olha aí Olha aí irmão Onde que a gente está Está mais ou menos aqui ó Na batata de Marechal A gente está aqui na batata de Marechal Olha aí Onde que a gente está Olha aí Onde que a gente está hoje aqui ó Batata de Marechal Hermes aqui ó Fazendo a obra de Deus aqui ó Eita glória Acima Jesus é maravilhoso Jesus é bom Jesus paga bem Como que vamos Glória a Deus e a Lua Isso aí Vamos para dentro Vamos para cima Acima aí Vai realizar A vontade de todo tipo de afrontação É por Jesus Jesus ele é autosuficiente pela vida Porque em tudo que ele fez Ele foi um exemplo Ele não se corrompeu em pecado Ele não se deu pelos poderes da cobiça A maldade dos olhos está sobre mim e você A vontade da sua puberdade Do medo de separação A inclinação jovem Para o seu coração Nos seus caminhos da juventude Você é adulto Você é de cabelo branco Senhor e senhora Você e eu precisamos de um salvador Então é hora da gente ir prendendo As experiências que temos de vida E Temos a vida restaurada Não precisa sair do teu amigo Mas no Tiago Você vem nos ajudar A gente tem que se ajudar E também Está lá na obra Na em Parada de Lucas Com o Samuel É o que vocês estão aí Vendejando por alto É tempo que Jesus está voltando Não pode Restaura o espírito humano Até ter um corpo glorificado Hoje tem um processo de santificação A sangue dele Restaura a vida humana Para um convite para a eternidade Para adentrar os portais feliciais A restauração da vida humana Para ter o coração transformado Para ter a mente mudada Para sentir as maravilhas As virtudes do céu Para ter os sentimentos de cima Para poder apreciar a Deus Com o coração Que se apaixona Que ama Que se devociona Aquele que te deu a oportunidade A vida Ao seu Criador Pense em Deus Siga Cristo Leia a Bíblia Sagrada Se oriente pelas Escrituras Busque a caminhada do Evangelho Tenha como alvo O objetivo A vida eterna A esperança que sobressalta a morte A esperança que não é a última Quem morre Porque ela não pode morrer Porque ela já morreu Ressuscitou Venceu tudo E hoje Você vive para sempre com Cristo Porque Cristo disse Aqueles que creem em mim Ainda que morra Tornará a viver Ainda que morra Tornará a ter a vida Logo a restauração é completa Pela vida eterna Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Eu agradeço a rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus Eita glória Bom dia Marechal Hermos Mais uma vez Estamos aqui Pela permissão do Senhor Para assim anunciarmos O Evangelho de Jesus Cristo Que você nesta manhã Possa receber De bom grado A palavra de Deus Que é viva E eficaz Ela é poderosa Para fazer Uma grande transformação Na sua vida Que o Espírito de Deus Nesta manhã Possa ir de encontro O teu coração Quebrantar o teu coração Ao ponto De levar você Ao arrependimento E a confissão Do teu pecado E assim você receber Da parte Do nosso Deus Através da pessoa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A salvação Em Cristo Jesus Quero dizer para você Que você tem um grande valor Para o Senhor E teu valor Estar na tua alma A tua alma é preciosa A tua alma tem um grande valor O homem hoje em dia Valoriza o ter Não é verdade? Esquece de ser o ser Deus está preocupado Não em você ter Mas você ser Um homem Uma mulher Compromissada Com o Evangelho Compromissada Com o Reino de Deus Compromissado Em fazer A vontade Dele E você nesta manhã Possa alinhar A tua vida Na vontade Dele Aleluia Entregando A tua vida Para ele Hoje é o dia Que você pode fazer Aleluia Esse alinhamento De você entregar A tua vida Para Jesus Quero dizer Que você tem Que se valorizar Porque você tem O valor O teu valor Não está no teu carro Não está na tua casa Não está na tua conta É verdade Não está na tua alma Hoje a tua alma Está sendo disputada E a pergunta Que você quer calar A quem você vai dar A tua alma Aleluia Nesta manhã Louco 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 Se te pedires A tua alma Hoje A quem você Vai entregar Eis aí Uma pergunta E essa decisão Somente você Pode tomar Eu tomei por mim E você precisa Hoje Escolher A quem você Vai entregar A tua alma Quando ela Descolar Do teu corpo Para quem você Vai dar E para onde você Quer viver A sua eternidade Vamos louvar Em nome do Senhor Vamos Aleluia E valorize O que você tem Você é o ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo Angústia e dor Nesse tempo O pé Meu Deus Dizendo as vezes Que não é Ninguém Eu venho falar O valor Que você tem Eu venho falar Meu Deus Você tem um valor Aleluia Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Amém Gemidos Inespremíveis Aleluia Inespremíveis 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 Daí Daí você pode Então perceber Que para Ele Há algo importante Em você Por isso Levante Cante Exalte ao Senhor Você tem um valor Você tem um valor O Espírito Santo O Espírito Santo Se move em você Aleluia Você tem um valor O Espírito Santo Se move em você Quero Quero que valorice O que você tem Você é um ser Você é um ser Tão importante Para Deus Nada de ficar Sertendo Angústia e dor Neste seu complexo Intérico Dizendo Às vezes Que não é Ninguém Mentira do diabo Eu venho falar Do valor Que você tem Aleluia Nazareno Ele está Em você O Espírito Santo Se move em você Até congebido Inespremíveis Inespremíveis Daí 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 Você pode Então Perceber Que pra ele É algo Importante É você Por isso Levante Cante Exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo Se move em você Você tem um valor O Espírito Santo O Espírito Santo Se move em você O Espírito Santo Ele quer se mover Dentro de você O Espírito Santo Ele quer entrar Dentro da tua vida O Espírito Santo Ele quer caminhar Com você O Espírito Santo Ele quer te dar A verdadeira Alegria O Espírito Santo Ele quer te dar Direção O Espírito Santo Ele quer te consolar O Espírito Santo Nesta manhã Ele quer transformar A tua vida Se entregue para o Senhor Nesta manhã Querido O Espírito Santo Ele quer fazer parte Da tua vida Neste dia de hoje E quer gerar Uma grande transformação Dentro do tempo interior Por isso Que ele O Espírito Santo De repente Aparece o Rodrigo Lá também Aí eu tenho que Contar O Espírito Santo E Jesus Ele se importa Com você Aleluia Jesus quer te dar A oportunidade Da salvação A Bíblia fala Que a vontade de Deus É que todos os homens Sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento da verdade É a vontade de Deus Salvar todos os homens Mas para que isso Viesse a acontecer É necessário Você querer também Mostrar para Deus Que você quer Obter a salvação Em Cristo Jesus Como a Bíblia fala Aquele que crer E for batizado Será salvo Mas aquele que não crer Já está condenado É o livre arbítrio É o direito de escolha Você que escolhe O destino da tua alma Para quem você Vai entregar ela Nesta manhã Deus não obriga Ninguém a servir a Ele Mas Ele dá a opção De vida eterna Para você E a escolha Está nas tuas mãos Somente você Hoje Nesta manhã Pode escolher O destino Pela qual você vai Aleluia Encaminhar A tua alma Querido Isso é muito sério Jesus está voltando E Ele tem pressa Em resgatar você Ele tem pressa Em salvar você Aleluia Jesus Nesta manhã Ele quer te levantar Aleluia Ele quer te erguer E Ele quer fazer parte Da tua vida Por isso Convide ele hoje Faça como o Zaqueu E chamou Jesus Para entrar Tanto na sua casa Independente Da opinião Aleia Não esquente Aleluia Não dê ouvido A voz do teu adversário E nem de todos aqueles Que tiveram a sua volta Você sabe A importância Que Deus Precisa fazer Na tua vida Então Jesus Hoje te convida Chão e oi Para entrar Na tua casa Jesus Ele vai entrar Jesus Ele vai fazer Uma grande doença Na tua vida Nesta manhã Por isso Querido E nesta manhã O Espírito de Deus Ele possa trabalhar Na tua vida Pede a voz do Senhor Entregue a tua vida Para Ele E deixe a Ele fazer E deixe a Ele realizar Uma grande obra Nesta manhã Tá chorando Porque Se você me ver E cuidar de você Que jamais te esquecer Ele sabe de tudo E você tá passando E mandar te dizer Que Ele está cuidando Anda de onde você Vê a hora de você Chegar Lembrar de todos Os livramentos Que você já passou Nem era pra você Estar aqui Mas eu se falei Assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Tem muita gente que te ora Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Nessa palavra Tudo vai passar Deus está no controle De tudo E você possa Nesta manhã Empregar O controle Da tua vida Porque Ele quer tomar A rédea Da tua vida Mas para que Ele possa Tomar a rédea Da tua vida Você precisa Entregar E deixar Ele Tomar o controle De tudo Com certeza Que você não vai se arrepender No dia que você colocar Deus como prioridade Da tua vida Para tomar a direção Da tua vida Vai ser a melhor decisão Melhor escolha Que você pode fazer Porque tudo vai encaminhar bem Tudo vai dar certo É verdade Os gigantes vão cair Os embaraços Vão sair da tua vida Coloca Jesus Dentro da tua vida Na tua vida Que você vai ver A grandeza do Senhor Deus abençoe Marechal Hermes Nessa manhã Em nome de Jesus Salve a Mata Igreja Com a parte do Senhor Desenvolvido ao ouvinte Nesta manhã gloriosa Nós estamos aqui Para trazer Uma palavra de salvação Uma palavra Para o teu coração Nesta manhã Dizendo que Jesus te ama Jesus tem um projeto Na sua vida Algo Ele quer fazer Pela sua vida Nesta manhã Vamos estar falando de hoje Anda escarregado De tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nem o Salvador Ouvi a mensagem Do teu bom Jesus E tem mais coragem Levar sua cruz Deus vai te guiar Com suas fortes mãos Pode descansar Na tribulação Pois a tua vida Me fez o peça E tristeza e vida Deus vai te guiar Toda carga por ti Ele quer levar A alma escarregada A alma escarregada A alma escarregada A alma escarregada Onde o teu pará Penda espinosa Ele já andou Morte afrontosa Por ti Se procurou Deus vai te guiar Com suas fortes mãos Pode descansar Na tribulação Veja a tua vida Livre de pensar Onde tristeza e vida Deus vai te guiar Deus vai te guiar Deus te ajudará Sem se sentiando Te libertará As pisadas seguem E o teu salvador Nem Deus prossegue Seja como for Deus vai te guiar Com suas fortes mãos Pode descansar Na tribulação Seja a tua vida Livre de pensar Tem tristeza e vida Deus vai te guiar Onde ele vai te guiar Sim, sim Ai a advém de carro E teve, assentado, vindo ao caminho, não vindo passar a multidão, perguntou quem era aquilo, e disseram, é Jesus, o Nazareno que passa, e então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, quem me deu conta de mim? E o Espírito, passando, repreendia, para que falasse, mas ele cramava, Jesus, filho de Davi, quem me deu conta de mim, e nesta manhã, nesta manhã, Jesus está passando, neste lugar, Jesus está passando aqui em Marechal Hermes, aleluia, para te dar vida, vida com abundância, nesta manhã, Aleluia, aleluia, glória a Deus, passando, aleluia, nesta manhã, passando neste lugar, aleluia, para te dar vida, vida espiritual, mesmo que você tenha vida, saúde, aleluia, material, mas ele quer te dar saúde espiritual, aleluia, Aleluia, nesta manhã, ele fala contigo, porque aquele homem era cego, aleluia, ele era cego, material, e cego espiritual, aleluia, ele não conhecia Jesus, mas quando ele ouviu falar, aleluia, ele ouviu falar, ele quis conhecer, às vezes, às vezes, você ainda não conhece, mas nesta manhã, nós estamos aqui, aleluia, anunciando, o príncipe, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que é Jesus de Nazaré, Jesus, aleluia, está sentado no trono de glória, aleluia, ele está no trono de glória, sentado como advogado, aleluia, nesta manhã, te vendo, você passar, um para o lado, outro para o outro, mas você tomou uma decisão, tomou uma decisão, como bate-meu, bate-meu, tomou uma decisão, Jesus passou, e ele perguntou, quem é que passa, aleluia, ele perguntou, ele se preocupou, nesta manhã, você vinha se preocupar com a sua alma, aleluia, Enquanto você está vivo, você tem como ainda se arrepender, mas quando você partir dessa vida para outra, não vai ter como você se arrepender mais, a salvação enquanto está vivo, depois que sai o tempo de vida, não tem como, aleluia, vem para trás, porque você tem que escolher agora, Agora é a sua escolha, aleluia, escolha, para onde você quer ir? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Aleluia, a decisão é sua, nesta manhã, por isso nós estamos nesta manhã, tocando a buzina, anunciando o rei dos reis nesta manhã, quem é o rei dos reis? Aquele que morreu por você na cruz, aquele que derramou um sangue, um sangue inocente por você, esse que é o rei dos reis, ele veio para dar vida com abundância, Jesus ele quer te dar vida, ele é o rei dos reis, aleluia, ele neste dia, ele é advogado, mas naquele grande dia ele vai ser juiz, ele vai perguntar, por que você não aceitou ele? Por que você não quis ele? Aleluia, que na terra, glória a Deus, porque aquele homem, aleluia, o Bartimeu, ele quis Jesus, aleluia, e deixou aquela capa, aquela capa foi tirada, você nesta manhã vai tirar a capa, a capa do pecado, a capa do vício, o vício que atrapalha você, chegar diante do Senhor, Jesus fala contigo nesta manhã, filho meu, vai no teu coração, Jesus está pedindo o teu coração nesta manhã, basta você abrir, abrir a porta do teu coração, porque Jesus não invade o coração de ninguém, aleluia, nesta manhã, ele está falando contigo, aleluia, a tua mente, o teu coração, vem abrir para Jesus nesta manhã, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus promete o céu, aleluia, ele não é filho do homem que minta, aleluia, Deus o homem promete muitas coisas, mas Jesus quando ele promete, ele te dá, e Jesus paga bem, aleluia, só em você está andando nesta manhã, aleluia de pé, aleluia, fazendo os seus afazeres, ele te gera grande coisa, aleluia, nesta manhã, aqui em Marechal Hermes, que nós estamos levando esta palavra, para o teu coração nesta manhã, porque aquele cego, aquele cego, ele teve visão, aquele cego enxergou, tanto o lado material quanto o lado espiritual, nesta manhã, Jesus quer te dar visão, nesta manhã ele quer te dar visão, Eita glória, homem de Deus, Pai que são, como é que você está? Nesta manhã, aleluia, que ele é o dono da casa, ele está aqui nesta manhã do nosso meio. Jesus, o nosso é aqui, nesta manhã do nosso meio, aleluia, para dar vitória, para dar benção nesta manhã. Aleluia, basta você correr, vir até aqui, onde nós estamos, para se arrepender dos seus pecados. Aleluia, nesta manhã, se arrepender daquilo que você fez, aleluia, já não está pronto, aleluia, para te libertar, para te transformar nesta manhã, não deixa, aleluia, passar este dia, se você se arrepender dos seus pecados, aleluia, porque Jesus está voltando, e ele vai vir para o ladrão, ele não vai, aleluia, falar para ninguém, é hora que ele vai vir. Obrigado por falar com esse ladrão, aleluia, qualquer hora, o céu vai dar um estrondo, aleluia, o céu vai dar um estrondo, e o Senhor vai vir para a sua igreja na terra, aleluia. Aleluia, por isso estamos anunciando, para você não ser pego de surpresa, para você não ser pego de surpresa, você não ser pego de surpresa nesta terra. Estamos aqui em Marechata, anunciando o Senhor, foi Ele que leva para o céu, não tem outro, não tem outro Deus, não existe outro Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale E não estamos nós Jesus tem que preparar lugar Sabemos que tem um lugar para nós Conservado Se partir um brote Sabemos para onde vamos E você, para onde vai? Se você partir hoje, para onde você vai? Aleluia Aleluia, você sabe para onde você vai? Se você partir, cair no chão Aleluia Quem vai te pegar? Aleluia Nós estamos falando a verdade Nesta manhã Só o caminho Só o caminho que leva o céu a Jesus Não adianta Correr para o lado Mas Jesus é bom Deus tem um projeto na sua vida Deus tem um projeto Em cada lugar aqui de Marechal Hermes Deus ama esse povo De Marechal Hermes Aleluia, Deus tem uma obra na vida de cada um Neste lugar E nesta manhã, Deus traz tua palavra Para o teu coração Abra os teus olhos Espiritual E deixa Jesus trabalhar na sua vida E eu agradeço a oportunidade Eu também lembro de mim Eu também lembro de mim os caras Isso, Paulo Eu também lembro de mim os caras Eu também lembro de mim os caras Aquilo que parecia Me consiga Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu também lembro de mim os caras 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 Minha sorte Minha sorte Encontrou milagre Estou aqui Aleluia, Jesus quer fazer de você um grande milagre Ele quer te curar, salvar e libertar Arrancar todos os carrapichos que há em você Que limpar, te purificar, te renovar E transformar a sua vida para a glória dele Em nome de Jesus Glória, glória, glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Glorificado e exaltado ao nome do Senhor Jesus E que a paz do Senhor Jesus Cristo Que esteja contente aqui em Marachal A paz que acerte todo o entendimento Ela é tão poderosa Que ela aguarda os nossos corações, os nossos sentimentos Aquele que está em Cristo Jesus É, essa é a paz A paz maravilhosa Que só o Senhor dá Eu vou encontrar em outro lugar Porque ela é sede Ela ultrapassa todo o entendimento E a igreja do Senhor O que o Senhor constituiu Que está na face dessa terra Que agora está aqui em Marachal esta manhã Está pregando a palavra da verdade A palavra que cura A palavra que salva A palavra que liberta Porque é a palavra que tudo for constituído Tudo for construído pelo poder da palavra do Senhor E aqui a gente está pregando o nome que está acima de todos os nomes O nome que está acima de todos os nomes Esse nome é chamado Jesus Cristo Jesus Cristo O que nós acabamos de falar O que salva, o que cura e o que liberta Eu sou prova viva disso Eu que estou aqui vos falando Sou prova viva disso Eu vivi durante 27 anos No meio da droga No meio do tráfico No meio de roubo E Jesus me curou Eu estou aqui falando E pregando O que Jesus fez por mim Eu sou prova viva De transformação Eu sou prova viva disso Ele cura Ele salva E ele liberta Não tem outro Não existe outro caminho E nós estamos aqui Pregando a palavra Nós estamos cumprindo Uma ordem direta do Senhor Em Mateus no capítulo 28 No versículo 18, 19 e 20 O Senhor fala assim Me é dado Todo o poder No céu e na terra Porta